Olá pessoal, hoje quero trabalhar com vocês como que a gente pode construir uma isoterma de Langmuir para descrever os dados de adsorção de uma substância sobre um adsorvente. Então, vamos dizer, por exemplo, que foi feita uma série de estudos experimentais, uma série de medidas experimentais em que você avaliou o quanto de gás oxigênio adsorve em cima de uma porção de sílica a 0 graus Celsius. Essa porção de sílica aqui, 19,6 gramas no experimento original que eu consultei, isso a 0 graus Celsius. E o que acontece? Você vai colher alguns dados e você vai querer construir a isoterma para poder prever quanto vai ficar de adsorvato a cada valor de pressão de gás oxigênio ou vice-versa. Então, para construir isso, para ver se é possível fazer isso, primeiramente você tem que responder a seguinte pergunta. O modelo de Langmuir serve, ele é adequado para esse sistema? Como é que você descobre se ele é adequado? Bom, vamos ver. Segundo, se ele for adequado, como é que você encontra os parâmetros? Que já aprendemos anteriormente, que a isoterma de Langmuir a gente vai construir com uma constante de equilíbrio, K, ou simbolizado às vezes com outras letras também, e também existe um valor que corresponde àquela quantidade que vai ter de adsorvato quando 100% dos sítios estiverem ocupados, certo? Então, são dois parâmetros numéricos a serem determinados. Então, como é que você encontra eles? Digamos que no experimento você tenha medido a pressão de oxigênio, em uma série de situações aí, né, em equilíbrio, com o adsorvato, o oxigênio na forma de adsorvato em cima daquela sílica, daquela massa de sílica. Então, essa quantidade de oxigênio, ela está dada como volume nas condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm. Então, é só uma maneira de reportar quanto virou adsorvato. Então, digamos que essas são as quantidades que descrevem o equilíbrio. Então, um primeiro passo que você pode fazer é dividir esses volumes na CNTP por 19,6 gramas. Para daí, obter quanto é o teu adsorvato por grama de sílica. Obtém esses valores aqui nessa terceira coluna da tabela. Então, no fim das contas, né, o teu objetivo vai ser relacionar essa pressão e essa quantidade Q de adsorvato, certo? Será que Langmuir se aplica? E caso se aplique, quais são aquelas constantes a serem determinadas, certo? Então, a maneira de fazer isso é analisar a forma matemática do Langmuir, do modelo de Langmuir, e buscar uma linearização. Porque quando você lineariza um modelo, você consegue ajustar os teus dados, tentar ajustar os teus dados a uma equação da reta. Se a reta for viável, né, você vai ver isso no gráfico e vai conseguir colher os parâmetros que precisa. Então, relembrando, né, nós já aprendemos a isoterma de Langmuir, ela pode ser escrita de modo que a quantidade Q de adsorvato por grama vai ser uma função da pressão do gás oxigênio em equilíbrio. Especificamente, né, a quantidade Q, ela vai ser dada como função de P, bem assim como está escrito aqui, onde a pressão P aparece duas vezes, no numerador e no denominador. Então, não dá para considerar isso, né, como uma equação da reta de maneira nenhuma. Eu precisava que fosse uma equação da reta, né, para ter uma linearização. E a boa notícia é que não tem um jeito só, tem até dois jeitos de conseguir esse resultado. Os dois funcionam super bem. Então, vamos ver como que a gente pode linearizar. Primeira maneira de linearizar essa equação é trabalhar com 1 sobre Q. Então, você vai tentar construir uma fórmula, uma equação que te dê 1 sobre Q. E tu vai ver que dá para deixar isso como uma equação da reta. Quer pausar o vídeo e tentar fazer por conta própria? Faz aí. Fez? Bom, vamos conferir. Então, é o seguinte, pessoal, o quociente Q, ou a quantidade Q de adsorvato por grama de adsorvente, ela está aqui, certo? Eu vou pegar e fazer 1 sobre Q, e ao fazer 1 sobre Q, eu vou ter que pegar toda aquela fração e escrever ela invertida. 1 mais K, P, sobre Q, M, K, P. Deixa eu colocar as variáveis em uma cor. Ups, acho que apaguei demais. E aí, como tu pode observar, essa fração, ela tem a soma de dois termos no numerador. Então, você vai desmembrar e vai deixar como 1 sobre aquele denominador, mais K vezes P, também dividido por aquele mesmo denominador. Esse denominador é Q, M, K, P, Q, M, K, P. Dá para cancelar alguma coisa? Sim, dá para cancelar. No segundo termo, P cancela com P, K cancela com K, vai ficar 1 sobre Q, M. E é isso, né? Então, 1 sobre Q é igual a 1 sobre Q, M vezes K, vezes 1 sobre P, mais 1 sobre Q, M. Tu enxerga nessa equação, agora, a estrutura de uma equação da reta? Pois é, espero que tu esteja conseguindo ver isso. Vou desenhar ela, utilizar essa aqui bonitinha. Percebe que 1 sobre Q, ele está na posição do que seria a variável Y de uma equação da reta. Daí eu tenho aqui, A vezes a variável X, a variável X vai ser quem? O valor de 1 sobre P. Então, percebe que as duas variáveis, X e Y, estão definidas assim. Mais o termo independente, B, que corresponde àquela segunda constante ali. Então, 1 sobre Q, M, é o termo independente, B, da equação da reta. E 1 sobre K vezes Q, M, 1 sobre K vezes Q, M, é a inclinação da reta. Fechou? Então, o que que tu tens que fazer? Tu tem que pegar os teus dados experimentais e você vai traçar o gráfico de 1 sobre Y em função... Ops, 1 sobre P, Q, quer dizer, em função... de 1 sobre P, certo? É Y em função de X, ou seja, 1 sobre Q em função de 1 sobre P. E aí, se o modelo de Langmuir for aplicável, isso aí vai ter uma estrutura de uma reta. Então, se der uma reta, é um sinal de que Langmuir pode ser aplicado. Beleza? E aí, você vai fazer isso numa planilha, numa ferramenta computacional adequada, e você vai obter as constantes dessa reta, os parâmetros A e B dessa reta. O parâmetro B, ele vai representar 1 sobre Q, M. Então, eu vou dizer aqui que B é igual a 1 sobre Q, M. Então, já tenho como obter aquele parâmetro Q, M. É só trabalhar com essa equação aqui e isolar Q, M. Então, Q, M igual a 1 sobre B. Por outro lado, eu também vou querer encontrar a constante K. A constante K, ela mora dentro dessa definição do parâmetro A. Então, você vai se dar conta que A é igual a 1 sobre Q, M, K. 1 sobre Q, M é apenas o parâmetro B. Então, A é igual a B vezes 1 sobre K. Então, você vai isolar o K. K é igual a B sobre A. Percebe? Então, não vai ter dificuldade alguma em descobrir a constante K e também o valor da constante Q, M. Vamos fazer isso naquele exemplo com os dados do oxigênio. Aqui. Então, você tem um certo volume V de gás oxigênio, é absorvido em cima da sílica. Eu escrevi carvão aqui, sílica. E você tem uma pressão de oxigênio em equilíbrio com esse adsorvato. A massa do adsorvente é 19,6 gramas. Então, a razão adsorvato por adsorvente, V sobre M, vai aparecer em centímetros cúbicos por grama. E está aqui, prontinho. E aí, eu vou precisar ver o que eu coloco no eixo X e o que eu coloco no eixo Y. Quer pausar o vídeo e fazer a tua tentativa? Bom, espero que tu tenha feito. Então, no eixo X é o inverso da pressão. E, então, eu vou pegar aqui e pedir que ele calcule sinal de igual, para entender que é uma fórmula, 1 dividido pela pressão, que aqui, no caso, está nessa célula aqui. Dou Enter. Ele está propondo já o preenchimento automático. Ok. Já preencheu automaticamente a coluna com os valores que eu preciso no eixo X. No eixo Y, 1 sobre Q, a razão adsorvato-adsorvente. Vou pedir que ele calcule 1 dividido por Q. Dou Enter. E está aqui. Eu já deixei um gráfico do tipo dispersão na espera desses dados, mas tu constrói aí um gráfico do tipo dispersão que fique os pontinhos dispersos ali e deve enxergar algo mais ou menos assim. Então, primeiramente, é uma equação da reta ou adequada? Esses pontos estão numa linha reta, sim ou não? Sim, estão numa linha reta. Conclusão, Langmuir é um modelo adequado. Qual é a equação da reta nesse caso? Nesse caso, a equação da reta está dada aqui. Seria Y igual a 486 vezes X mais 0,0706. Então, com três algarismos significativos, os valores são esses, tá bom? Bom, eu não estou colocando as unidades aqui, mas a gente volta lá e finaliza o cálculo. Então, vamos lá. Eu tenho Y é igual 486 vezes X mais 0,0706. Eu estou interessado em obter primeiramente o valor do QM. depois eu quero o valor do K. Quer fazer a tua tentativa? Bom, faz aí. Fez? Tá, vamos ver então. Então, eu devo relembrar que eu tenho um parâmetro A e um parâmetro B, certo? Se eu quiser o valor do QM, eu tenho que fazer 1 sobre B, conforme nós vimos anteriormente. Então, o meu valor do QM 1 dividido por 0,0706 14,2. Eu vou arredondar para manter três algarismos significativos. 14,2 centímetros cúbicos por grama. Ah, agora eu botei as unidades. Como é que eu sabia que eram essas unidades? Bom, porque a minha tabela utilizava valores de Q em centímetros cúbicos por grama. Então, tá aqui. Legal. Falta a constante K. Como é que eu vou obter a constante K? Bom, a gente viu anteriormente que era B sobre A. Então, K vai ser B dividido por A que vai ser aquele 4,8,6 não, perdão, B 0,0 7,0,6 sobre 4,8,6 Vamos fazer, então, 0,0706 dividido por 4,8,6 Ficou 1,45 vezes 10 dá menos 4 só que isso tem alguma unidade. Que unidade eu tenho que utilizar? Observa que a pressão foi dada em milímetros de mercúrio. A constante K ela tem a dimensão do inverso da pressão. Lembra que pressão e K ou concentração e K tem a dimensão inversa uma da outra. Então, eu tenho que utilizar aqui milímetros de mercúrio na menos 1. Fechou? Então, está aí. Esse é o valor da constante K resolvido. Então, Langmuir, sim, se aplica. Os valores das constantes Q, M e K são esses aí. Certo? Legal. Bom, existe uma outra opção de linearização. Você não é obrigado a trabalhar com essa linearização que está aí. Você tem uma outra que é utilizar a razão P dividido por Q. Então, o que você faria? Pega a linearização anterior que a gente desenvolveu, ela te dá o valor de 1 sobre Q é igual a esses termos que estão aqui. E tu vai multiplicar tudo por P, tudo pela pressão. Então, eu vou multiplicar a pressão vezes 1 sobre Q. E aí, como consequência, esse pacotinho aqui de termos, eu também tenho que multiplicar todo ele vezes a pressão. E aí, pela propriedade distributiva, eu vou ter que multiplicar, os dois termos, certo? Então, desenvolve aí e vê o que tu encontra. Fez? Então, tá. Espero que tu tenha encontrado este resultado aqui. Percebe que tu fica com P sobre Q é igual a uns termos aqui onde a pressão se cancelou em cima bem embaixo e também ficou um termo aqui onde a pressão multiplica, certo? A pressão multiplica 1 sobre Qm. Isso aqui é uma equação da reta? É possível interpretar isso como uma equação da reta? Sim, né? Espero que esteja enxergando que esse primeiro termo é a razão de duas variáveis, então ele pode ser entendido como a variável y igual e aí eu tenho bom, eu tenho esse pacotinho de termos que é uma constante, São duas, 1 sobre Qmk são constantes, então é um termo independente aqui, não multiplica nada, somado com esse aqui vezes a pressão, então esse aí, 1 sobre Qm, ele corresponde à inclinação da reta e x vai ser a nossa pressão, percebe? Então ficou uma equação da reta onde eu preciso colocar a pressão no eixo x e no eixo y a razão entre P e Q. Se eu fizer isso com os dados experimentais e obtiver uma reta, quer dizer que Langmuir pode ser aplicado, é adequado, a inclinação da reta vai dar o inverso de Qm, então eu posso tomar nota que o parâmetro a é igual ao inverso de Qm, portanto o valor de Qm é igual a 1 sobre A, portanto aqui, além disso, eu quero descobrir o valor de K, o valor de K está relacionado ao parâmetro B, o parâmetro B percebe? O parâmetro B é igual a 1 sobre Qm vezes K, em outras palavras, 1 sobre Qm e 1 sobre K, 1 sobre Qm é simplesmente o valor de A, então você vai desenvolver isso aqui e vai encontrar que K é igual a A dividido por B, percebe? então tá, então vai ficar tranquilo, vai ser fácil obter esses dois parâmetros, uma vez que tenha sido construído a equação da reta vamos ver isso na prática na planilha por favor faça tu também aqui o que que eu tenho que colocar no eixo X lembra? ah, é a pressão no eixo Y pressão dividido por Q então vamos fazer pedir que ele copie aqui o valor da pressão preenchimento automático P dividido por Q então P dividido por Q vamos fazer aqui legal então eu já deixei um gráfico do tipo dispersão na espera em que o eixo X é a pressão e o eixo Y é P sobre Q e está aqui de novo isso é adequado tratar isso como uma linha reta? sim está muito parecido com uma linha reta está excelente o ajuste a uma linha reta qual é a equação dessa reta? bom ela está apresentada aqui em outras palavras é Y igual 0,0694 vezes X mais 486 é isso então essa é a equação da reta que eu tenho que utilizar vamos voltar lá e descobrir então os nossos parâmetros K e Q M então a nossa reta ela tinha ficado Y igual 0,00 0,0694 X mais 486 então o 0,0694 é o parâmetro A é a inclinação da reta e o 486 é o termo independente B quer finalizar aí e colocar as unidades devidas faz fez então tá vamos ver primeiramente o valor de Q M 1 dividido por A isso vai ficar 1 dividido por 0,0694 14,4 arredondando para 3 algarismos significativos unidade centímetro cúbico por grama porque a nossa tabela utilizava valores de Q em centímetros cúbicos por grama parâmetro K parâmetro K é A dividido por B então você vai fazer A dividido por B 0,0694 dividido por 486 1,43 vezes 10 dá menos 4 unidade milímetros de mercúrio na menos 1 é o inverso da pressão a pressão foi em milímetros de mercúrio então milímetros de mercúrio na menos 1 então tá aí percebe que os resultados até não são exatamente iguais mas são bastante parecidos com os da linearização anterior percebe anterior deu 14,2 em vez de 14,4 centímetros cúbicos por grama e 1,45 e não 1,43 tá vezes 10 dá menos 4 milímetros de mercúrio dá menos 1 os dois são ótimos ajustes e eles vão dar previsões muito boas pelo menos dentro dessa faixa aí de pressões que o pessoal estudou nos experimentos aqui eu tô eu tô trazendo dados da linearização feita por um pessoal que fez esse experimento o artigo publicado é esse aí do Markham e Benton e você você tem aqui eu tô apresentando pra vocês alguns dados do oxigênio a 0 graus celsius monóxido de carbono a 0 graus celsius e monóxido de carbono a 100 graus celsius então você percebe que em todos eles Langmuir é adequado porque o inverso da quantidade que a absorveu ela se dispõe numa reta em função do inverso da pressão só os parâmetros dessa reta é que são diferentes se eu jogar né numa planilha obter Qm obter o K eu consigo daí desenhar as funções que descrevem essas isotermas aí graficamente aqui por exemplo eu tenho a quantidade de O2 absorvido em função da pressão em bar certo em centímetros cúbicos de O2 na CNTP por grama então você tá observando aqui né a isoterma de Langmuir para o O2 agora deixa eu te mostrar a do CO também a 0 graus Celsius tá aqui essa aqui em vermelho é a do CO a 0 graus Celsius então tu percebe primeiro que essa isoterma do CO parece que ela sobe rumo a um valor mais alto deixa eu botar em uma ampliação diferente percebe que elas vão encostar num teto num valor máximo de absorvato que não é exatamente igual é como se os sítios que absorvem O2 não fossem tão numerosos quanto os sítios que absorvem CO isso poderia ser explicado talvez pelo fato de que CO interage com a superfície uma ligação um pouquinho mais forte então acaba sendo possível absorver um pouco mais de CO se as pressões forem bastante grandes outra coisa você pode olhar a partir dos valores da constante K o inverso de K nos diz a pressão para saturar 50% dos sítios então olha só como é que fica para o oxigênio e para o CO você percebe que esse ponto A é corresponde a pressão em que 50% dos sítios da sílica já contém o oxigênio absorvato então é um pouquinho antes de 10 assim algo como 9,5 certo então mais ou menos por 9,4 aí bar você tem 50% dos sítios da sílica já preenchidos pelo gás O2 no caso do CO como parece que o CO interage mais fortemente com a sílica se liga mais fortemente a sílica você veja que não precisa uma pressão tão grande o ponto B aqui que corresponde ao 50% de ocupação ele está aqui um pouquinho acima de 5 entre 5 e 6 algo como 5,4 mais ou menos certo 5,37 na verdade mas então você não precisa de tanta pressão de CO para preencher 50% dos sítios então é uma é uma exoterma do CO ela ela sai mais íngreme aqui do início e chega na marca de 50% dos sítios numa pressão relativamente comparativamente mais baixa agora deixa eu remover essa curva do O2 e vamos manter apenas a do CO esse aqui é o gás CO a 0 graus celsius e eu queria perguntar para ti como é que ficaria a 100 graus celsius onde que deve aparecer qual é que deve ser o formato CO a 100 graus celsius uma temperatura mais alta a curva vai aparecer por cima dessa vermelha ou por baixo bom deixa eu te mostrar aqui percebe que ela fica bem abaixo deixa eu fazer um zoom aqui afastando um pouco percebe que ela vai saturar a superfície com muito menos total de CO absorvido então a 100 graus celsius é um número relativamente menor de sítios que consegue capturar CO faz sentido né porque a 100 graus celsius as moléculas tem muito mais agitação térmica fica mais difícil de se ligar aos sítios então tem um menor número de sítios capaz de segurar o CO outra coisa qual é a pressão que tu precisa aplicar para preencher metade dos sítios a 100 graus celsius essa pressão aí é cerca de 8 bar quase 8 bar então é bem mais do que aqueles 5 5 e pouco que era o necessário a 0 graus celsius então isso tudo aponta né para uma absorção não tão fácil uma absorção então um pouco mais difícil na temperatura de 100 graus celsius faz sentido acho que sim né quanto mais alta a temperatura maior a tendência do gás escapar da superfície e não ficar retido ali então isso aparece também nesse gráfico aqui da linearização de alguma forma isso aparece tu consegue identificar onde estão os pontos em que o material está mais saturado mais preenchido com absorvato e as pressões de gás são as maiores pois é né se tu prestou atenção tu viu que aqui tu tem valores de 1 sobre p e 1 sobre v então o inverso da pressão sendo pequeno é porque a pressão é grande então essa parte do início do gráfico aqui esses pontos na parte inicial corresponde a grandes pressões e aqui você percebe que o inverso de v é pequeno certo valores pequenos do 1 sobre v então o volume de absorvato é grande certo tem uma grande quantidade de absorvato nessa faixa aqui por outro lado em baixas pressões você tem 1 sobre p grande então baixas pressões seriam pontos como esses que eu estou circulando aqui de verde certo então esses pontos aqui representam pressões mais baixas e você pode também ver que relativamente aos outros eles têm menos material na forma de absorvato certo é isso dava para perceber também que o CO a 100 graus celsius era o mais difícil de absorver justamente porque os valores de 1 sobre v são bem mais altos isso quer dizer que o volume de absorvato é bem mais baixo fechou então tá esse tipo de consideração a gente usa para interpretar para entender o que está se passando espero que você tenha conseguido fazer as planilhas feito as linearizações e tenha obtido aqueles mesmos valores de K de Q M então eu te pergunto aqui só para finalizar sabe construir as linearizações sabe avaliar o que que tu tem que olhar para saber se é uma boa uma boa ideia ou uma má ideia utilizar Langmuir para esse sistema é tem que dar uma reta os pontos tem que se disporem reta viu como obter a partir de A e B os parâmetros K e o parâmetro QM e botar a unidade neles sim beleza então com isso tu constrói os modelos e com os modelos feitos tu pode usar eles para prever o que acontece em novas situações então tá pessoal seria isso vou deixar exercícios para vocês depois fiquem à vontade aí para me procurar perguntar alguma dúvida um abraço e aí Vamos lá.